No ar, a Voz da Cidadania, um programa produzido pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica. Apresentação, doutor Franklin. Hoje nós vamos falar aqui, na Voz da Cidadania, do Nugem e dos grupos reflexivos de homens e mulheres envolvidos em situação de violência de gênero. Bom, no programa passado nós falamos do Nugem. Esse Nugem, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica da Defensoria Pública, ele mantém dois grupos reflexivos, um para mulheres em situação de violência de gênero e outro para pessoas acusadas da prática dessa violência. O grupo reflexivo de mulheres tem como objetivo promover a conscientização e o empoderamento das participantes em relação aos direitos da mulher, bem como auxiliá-las a construir novos projetos de vida através de autoconhecimento e autocuidado. Os encontros buscam proporcionar reflexão e superação das dificuldades vivenciadas pelas participantes através de orientações, trocas de experiência e informações sobre estratégias comportamentais para combater a violência. entre os temas abordados estão relação de gênero, a violência doméstica e familiar, as consequências psicológicas da violência, estratégias de enfrentamento ao estresse, dependência afetiva, regras e influências no controle de comportamento da mulher em situação de violência. A mulher, em situação de violência de gênero, pode ter interesse em participar do programa. Para isso, ela deve procurar o NUGEM e a equipe do setor psicossocial para realizar uma entrevista a fim de verificar a possibilidade de inclusão no grupo, considerando que as vagas são limitadas. E aí nós temos o grupo reflexivo de homens, que tem como objetivo promover a mudança cognitiva comportamental da pessoa que praticou violência contra a mulher, para que ela reflita sobre seus atos e redefina sua postura nos relacionamentos no âmbito familiar. Esse trabalho psicoeducativo com homens, é executado através de programas de reincidência zero, que busca dar cumprimento adequado aos ideais preconizados pela Lei Maria da Penha de modificar a mentalidade da sociedade para que atos de violência contra a mulher não sejam praticados. Assim, a manutenção de tal programa também atua como um instrumento de proteção à integridade física e psicológica das mulheres, já que busca prevenir e evitar novas situações de violência. O programa Reincidência Zero trabalha temáticas voltadas à construção de uma masculinidade saudável, pautada na igualdade de gênero e no respeito à valorização à mulher e à realização de entrevistas individuais, currículos e construção da paz, rodas de conversas, debates sobre filmes e documentários, palestras e outros. O Nugent, em relação às pessoas acusadas da prática de violência contra a mulher, atende no grupo reflexivo tanto pessoas que solicitam atendimento de forma voluntária como as encaminhadas em razão, determinação judicial nos procedimentos de medida protetiva, ações penais e processos encaminhados pela vara de execução penal da comarca de Belém. No próximo A Voz da Cidadania continuaremos falando sobre os encontros desses núcleos com as mulheres e com os homens. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir.